É isso aí galera, nível 37 já, então subindo. Fenda maior e energizada. Vamos lá, nosso objetivo final é chegar até a fenda 150. Mas pra isso a gente vai ter que detonar muita gente. Do jeito que eu tô agora, se eu não me engano, a fenda máxima que eu consigo é... Não sei se é a 70, se é a 80, é uma dessas aí. Aí eu começo a morrer direto. E aí depois disso, como eu já falei no vídeo anterior, eu vou começar a jogar no online, pra ver se eu subo mais rápido o meu nível. E aí volto a fazer as fendas. Tem que tomar cuidado com esses bichos que lançam essas bolas de fogo aí, ó. Que tira muito... Aí ou eu avanço, eu entro no meio deles e explodo eles, ou eu fujo e vou matando um por um. Essa tática de fugir e matando um por um, separado, é a melhor pra quando você não tem muito poder. E fica morrendo o tempo todo. Opa, um elite ali. Podia ter mais elite, hein. Eu sei que na fenda 150 é praticamente elite o tempo todo. E é aqueles grupos de quatro ou cinco elites de uma vez. É que normalmente a gente pega três, de vez em quando quatro. Cinco é muito raro acontecer. Fase esquisita, né, uma onda formada. Parece umas rodas de uma engrenagem. Mas estamos chegando em algum lugar aqui. Opa, elite. Isso. Eu sei que elite morre porque aparece no... No visor, né. Tem mais elite aqui. Tem muita gente. Quando é muita gente assim, algumas vezes eles atacam todos juntos. Eu já tenho que ficar esperto. Mais elite ali. Florinho de poder, beleza. Estou quase chegando, hein. Será que eu vou conseguir encontrar o guardião nessa fase ainda? Ou vou ter que apelar para um ao outro? Opa, mais elite. Gostei. O guardião da fenda já apareceu. Apareceu e morreu, né. Um, dois, três, quatro. Aí, agora eu gostei. Deixou quatro itens raros para mim. Vamos lá. Agora sempre vão ser cinco chances e todas elas com 100%. Ou seja, são cinco níveis a mais em cada gema por cada fenda que eu fizer. Concede celeridade ao ataque aumentando em 1% a velocidade. É, vale a pena, né. Mas vale mais a pena quando ela tiver de nível máximo que é 150. Até lá eu ainda não vou usar elas, não. Vamos pegar aqui minha recompensa com o Oric. 869 milhões de XPO já ajudou um pouquinho, hein. Acho que a partir de um bilhão vai ser muito bom para mim. Vamos ver então os itens raros que a gente conseguiu. Reprimenda de volta, é, ó. Nível acima de 3.000, somente para o Arcanista. Mas eu vou guardar. Se de repente aparecer algum Arcanista que precise, eu ajudo vocês aí. 572, porante de Blackthorn. União Eterna eu já tenho. O Sabor do Tempo. Eu acho que... Eu não tenho certeza se eu tenho esse. Vamos dar uma olhada. 3 e pouco, vamos guardar. Era o que mesmo, hein. Sabor do Tempo, não vou guardar. Deixa eu ver o que mais. União Eterna. Eu já tenho ela. Vamos guardar mais um, né. Só que quando estiver cheio que eu vou começar a parar de guardar. 172 eu vou guardar também. E foi isso. Opa, esqueci aqui de guardar as pedras preciosas que eu peguei. Agora vamos reciclar. O que sobrou. E reparar nossa armadura para a gente continuar no próximo vídeo, galera. Até lá. Valeu! To you and me uptown, dancing all around, till the disco goes.